Olá, é o Joe da Cão A, sou especialista em comportamento canino. Se você está planejando ou já decidiu adotar um novo animal de estimação, vou te passar 6 recomendações que te ajudarão a planejar melhor essa adoção. Vou te explicar como você deve se planejar para poder receber bem o seu novo cachorro. Essas recomendações são importantes porque elas podem evitar vários incômodos como, por exemplo, ter que um dia abandonar o seu cachorro, ter que fazer uma devolução e obviamente com tudo isso, sentimento de culpa. E tudo isso é o que a gente menos deseja. O que a gente quer é dar o melhor de si para os animais e ser feliz. Vamos então às recomendações. Recomendação número 1. Pergunte-se a si mesmo, por que eu quero adotar um cachorro? Por que será? Será que é porque todos os meus amigos têm? Ou porque está na moda ter um pet que é bacana? Ou porque o seu cachorro que você já tem em casa, ele se sente muito sozinho, já tem alguns problemas, mas assim, com a vinda de um novo cachorro, tudo vai melhorar? Engano seu, tá? Porque isso daí não dá certo. A adoção, ela implica em um comprometimento a longo prazo, ou seja, pelo tempo que o seu animal vê, certo? Então assim, não é porque você enjoou dele, ou porque o cachorrinho que você já tinha não se adaptou muito bem e começaram as brigas. Então você vai descartar esse que você acabou de adotar porque não deu muito certo, como se fosse alguma coisa que você enjoou que não te serve mais. Muita coisa mudou desde a domesticação dos cães. No Brasil, hoje, existem leis punitivas para pessoas que maltratam os animais. Em meio a várias atrocidades, as mais comuns são abandono, espancamento, prender um animal em corrente ou um lugar abafado e quente, deixar sem alimento e sem água, mutilação. O tratamento que damos hoje aos nossos cães mudou muito. Imagina você que tem até alisamento para pêlo para cachorro. Você não precisa dar para o seu cachorro tudo o que o mercado pede oferece. Porém, o básico você vai ter que oferecer para que ele possa estar bem com você e junto com a sua família. E os cães, eles necessitam de muito pouco para serem felizes. Recomendação número 2, que é a família. Já conversou com a sua família? Converse com a família toda, faça uma reunião, exponha a sua ideia. Todo mundo tem que estar de acordo com essa adoção. Porque isso está diretamente ligado ao bem-estar do cachorro e também do bem-estar familiar. Se todos não estiverem de acordo, quando houver alguma situação conflitante e vocês tiverem que resolver, isso daí vai causar um desentendimento familiar e vai causar um mal-estar no seu animal. Além do conflito familiar, isso pode fazer com que o seu cachorro desenvolva comportamentos indesejados. Se todos estiverem de acordo, quando você precisar, obviamente todo mundo vai colaborar com você. E isso também vai causar um bem-estar para o seu cachorro e para você também. Número 3, é o financeiro. Além de gastos fixos como alimentação, vacinas, vermífugos, antiparasitários, você também vai precisar castrar o seu animal. Conversando com vários veterinários e vários voluntários, atualmente a melhor ferramenta para controlar a superpopulação de cães no Brasil é a castração. Desde que o seu cão chega na sua casa, é importante educá-lo. Isso vai evitar que ele desenvolva alguns problemas de comportamento. Mas caso, se ele já vier com algum problema de comportamento, é importante também você investir num profissional que vai te auxiliar a resolver esse tipo de conflito. Geralmente, o grande motivo do abandono de animais ou devoluções de animais é devido ao mau comportamento. Educação preventiva para filhotes ainda é a melhor solução para que você possa evitar problemas comportamentais do seu cachorro. Quando você for viajar e não puder levá-lo com você, você tem com quem deixar? Observamos um número crescente de hotéis para cães, que também é uma boa opção quando você não puder levar o seu animal de estimação junto com você para fazer a sua viagem. Número 4. Espaço físico. Você mora onde? Num apartamento? Numa casa? Numa chácara? Numa fazenda? E vai ter espaço para o seu cachorro? O seu cão não poderá ficar desprotegido do frio, ou exposto ao sol em um ambiente fechado, muito quente, ou mesmo até preso numa corrente. Por isso é importante que você providencie um espaço que seja só dele. Um espaço confortável e agradável, porque também vai ter momentos em que ele vai querer ficar sozinho e vai querer descansar tranquilamente. Se possível, verifique também o porte do seu cachorro antes de adotá-lo. Cachorros menores necessitam de espaços menores, e obviamente cachorros maiores de espaços mais grandes. Número 5. Energia. Qual é o tipo de energia que você tem? Alta, média, baixa? Qual é o seu perfil? Se você é uma pessoa que tem energia mais baixa e gosta de ficar relaxado, escolha um cachorro que tenha o mesmo tipo de energia que você, ou de um nível mais baixo, para que te possa fazer companhia. Se você já tem um perfil mais esportivo, gosta de esportes radicais, gosta de correr, andar lá fora, viajar, acampar, então, assim, escolha um cachorro que tenha um nível de energia mais alta, para poder te acompanhar nessas aventuras. A escolha do cachorro que tem o mesmo nível de energia que você, e combina muito com o seu perfil, é importante porque isso vai evitar o quê? Vai evitar frustrações futuras de ambas as partes, tanto para você como para o seu cachorro. Se você está em uma fase da sua vida, onde a sua vida social, acadêmica e profissional também estão exigindo muito de você, e você passa muito tempo fora de casa, eu não aconselho a você adotar um cachorro agora, porque não é um determinado momento. De caso, eu aconselho que você adote um cachorro quando você tiver tempo. Por quê? Adotar um cachorro implica em mudança de estilo de vida, ou seja, acordar um pouquinho mais cedo para fazer as caminhadas com ele, brincar, alimentar, interagir, dar carinho e receber. E isso tudo implica tempo e disposição. Os animais, eles têm muito carinho e dão muito para a gente, e a gente tem muito a aprender com eles. E eles também têm as necessidades que devem ser supridas. Se você está disposto e pode oferecer tudo o que o animal precisa para o bem-estar dele, então você está preparado para fazer uma adoção. Vá em frente, adote mesmo, porque adotar faz um bem imenso.